Vamos lá galera, cadê o grito da galera? Vamos lá galera, vamos lá! Uma volta e meia! Muito legal, muito bonita essa imagem! Vai ser reciclada no Jogo Radical, hoje uma coleta! Se tiver algum outro site, os profissionais estão colocando a fãs, eles estão aqui na fotografia! Vamos continuar a fotografia, a corrida de rua do estado, de Brêmio do Sul, a primeira foi livre no modo de ciência, o jogo é muito nacional, tão muito nacional, volta olímpica, na vista, é uma tradição, uma prova, tanto na largada como na chegada, será aqui na Sojipa, prova da Sojipa, e por isso tem volta olímpica na largada e na chegada, e também na Sojipa,